Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, e no vídeo de hoje, quarto episódio aí da nossa nova base da indústria espacial, aí vocês vão perguntar Caramba Marcelo, o que aconteceu com a Lizarb? Cara, a Lizarb não tá abrindo, quer dizer, ela abre, mas quando eu clico em qualquer coisa, o jogo cracha, é bem parecido com o que aconteceu com aquela nossa base da Rocket Upgrade, então ainda bem que a gente tem essa base aqui, ela já tá bem avançada, isso aqui é tudo água gelada, olha que beleza, olha só essa água, a mais quente aqui tá a 9 graus, 9 e meio, e ainda tá vindo mais água pra cá, como eu prometi, né, eu falei que ia, é, falei que eu ia deixar construir tudo que tinha pra construir, né, deixei eles construírem tudo, não mexi em mais nada, só finalizaram aqui a parte onde eu mandei eles limparem aqui, tá tudo pronto, e deixa eu ver, na base, na base, até o momento de eu gravar esse vídeo aqui, só uma pessoa pediu o nome, que foi o Rafael Rodrigo, ele pediu pra colocar o nome no trator, trator, então vamos colocar aqui, trator, trocar, R Rodrigo, ele mandou colocar, R Rodrigo, tá na base, prontinho, mas ninguém pediu, teve um Rodrigo Fernandes aqui, que só colocou o nome dele no, nos comentários, mas não, não especificou, é, qual o personagem, aí não adianta, né, não sei o que escolho, quem escolhe é vocês, tá, vamos lá, é, desse lado, cadê, Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outra usina igual a essa do outro lado, porque a gente tem carvão suficiente pra isso, 42 toneladas de carvão, eu preciso ir atrás desse ferro aqui ainda, ó, bastante ferro pra pegar, eu vou fazer outra dessa aqui lá do outro lado, mas acho que não agora, por enquanto tá, por enquanto tá bem tranquilo, deixa eu ligar o encanamento aqui, é, vamos acelerar, né, aqui tá dando super certo, ó, produzindo aço já, já tenho 500 quilos de aço, ciclo 141, quem diria, é, vou colocar aqui uns canos diabáticos aqui, aqui, na entrada, vou dividir aqui, acho que se eu fizer assim, quando encher lá, passa pra cá, né, aí eu vou ter, só vai ter o excedente pra outra, não, não posso fazer assim, não, tem que ser assim pra dividir, Eu não quero aqui, só vai pra lá, quando, aí, e a saída é aqui também, aí, e aqui, mesma linha de energia, quando eu tenho 3 toneladas de ferro, tá funcionando, tá funcionando, tá indo bem, Aqui vai ser aço também, contínuo, eu não tenho mais cal, né, é, vamos começar a preparar, a descida pra ir pegar cal, né, Vamos lá, eu tenho a sala de energia, já tenho, já tenho bastante, é, fazer aqui já as esculturas, tudo de cerâmica, tô com 15 toneladas de cerâmica, 15 duplicantes, quadros, eu preciso começar a criar DRECO, né, Depender do petróleo pra fazer plástico é besteira, melhor fazer com DRECO, demora um pouquinho, mas depois que pega o embalo, vai que vai, Então aqui nós temos espaço pra 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 18 duplicantes, é, 21, 24, acho que 24 tá bom, né, Então aqui eu vou fazer mais camas depois, então aqui vamos, ó, um ótimo lugar pra criar DRECO, porque aqui tem hidrogênio, a gente pode puxar hidrogênio daqui, Já tem as bombas aqui, lembra que eu deixei tudo no esquema, ó, tá vendo, é, por isso que é bom você já preparar as coisas, ó, A bomba tá só esperando ser ligar, conectado os tubos aqui, ó, Então aqui vão ser os outros, falando isso, como é que ficou isso aqui, 2, 4, 6, tá certo, ok, Vamos pegar mais um duplicante, tem comida? Ah, eu lembrei o que aconteceu, que a comida começou a baixar, foi que o, eu coloquei a prioridade do, do Hirogin, Pra ser alta, em construir, tá, mas ele que é o cozinheiro, então, eu tive que tirar, né, ele da prioridade de construir, Vamos ver aqui, ó lá, o Glauber Medeiros, já pode também aqui, beleza, e vamos fazer logo esse local aí de criação dos DRECOs, Eu vi que tinha gente com dúvida de criação de DRECOs, é, me acompanha aí, vê se você fez o que eu vou fazer aqui agora, tá? Primeira coisa, é, vamos colocar já pra plantar, as hortinhas, primeira coisa, Tem que deixar espaço, peraí, deixa eu, tá, não importa o tamanho, não importa a quantidade de DRECO que você vai pôr dentro da sala, tá, É, se tiver demais, eles começam a morrer de fome, tá, então, não se apegue a isso não, não fique, fique preso a esses detalhes não, tá, Só faz uma sala grande, põe lá suas hangarvores, e deixa os DRECOs comer, é, estação de beleza pet, estação de tosa, e um ponto de soltura, que é na comida, Ponto de soltura, certo, aqui nós colocamos energia, posso puxar daqui mesmo, não tem problema, Tem que puxar com o cabo condutivo, né, A gente sabe que tem excedente de energia aqui, ó, temos 25kg de hidrogênio guardado aqui, É, aqui, criatura, por enquanto, DRECO e DRECO, Vamos capturar um pouquinho, vamos capturar um DRECO, onde tem? Aqui, ó, aqui um monte já pra capturar, Passar, 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 Cadê nosso amigo, que cuida das criaturas, é o William, né? Lembra que ele ficou bem feliz, ser o responsável pelas criaturas? Cadê o William? Cadê o William? William, amado, limpar, arte, agricultura, e agora eu vou pôr o William pra ser um agricultor pleno, Não sei onde ele tá, ah, ele tá em encanador, tá quase finalizando, deixa ele finalizar e eu passo ele pra, Aqui nós plantamos Rang Árvores, Tocou prioridade 9 aqui nos DRECOs, Tá, quanto mais DRECO eu tiver, maior é a chance de, É, de botar um ovo de DRECO plástico, Tá, depois que tiver o primeiro DRECO plástico, pode remover todos os outros DRECOs, Esqueci de plantar, Desabilita a colheita, tá, desativa a colheita, aperta a tecla Y, vem aqui e desabilita a colheita, Daí que tem que esperar isso, Aí, desabilitar a colheita, pronto, Voltou o DRECO de ali, quem mais, cadê o, tem mais DRECO? Quanto mais melhor, Tem mais DRECO na base? Deveria ter, né, eu fiz um arrebento no mapa aqui, Ó, aquele cloro que tava ali em cima desceu tudo, tá, eu falei que abrindo aqui eu ia descer, né, aí desceu realmente, Não tem mais DRECO aqui? Ó, tem um DRECO aqui, ó, mas isso aí tá ruim de pegar, ah, isso aqui tá facinho, Laçar o DRECO, tem mais Hã, deveria ter DRECO aqui, né, aqui era um, ó, ó, aqui ó, Laçar… E agora chegou a hora de eu testar Se tá funcionando É, o tamanho da sala maior do que deveria Vou abrir aqui assim Usar tudo isso aqui pra criar DRECO Se não funcionar A gente fecha a sala de volta E faz várias salinhas de criação de DRECO Aqui Ok Essas portas aqui tem que sair E a gente tem que trocar tudo por Por blocos né Olha o DRECO indo embora já Mas eu não vou trocar por blocos não Vou colocar Cotilhas Precisa mexer em alguma coisa É só abrir Deixa o DRECO ir embora Isso Passar prioridade nova Eu troquei aqui a prioridade Ah o Wii já tá fazendo o trabalho dele já Hum o cloro tá atrapalhando aqui A plantação Ah não é pressão Hum Oxigênio Tá bom Vou manter assim por enquanto É porque aqui eu abri muito rápido né Aí Quando você desconstrói um bloco É considerado vácuo Onde ele tava Proibimos aqui A passagem Qualquer duplicante Todas as portas Olha ele tá chamando o DRECO Então isso quer dizer que ainda funciona Ainda funciona ainda Muito bom Temos três DRECOs Aqui vai ser mais Casas Deixa eu ver Eu posso criar também o que mais Esse bicho preso aqui Ninguém vai buscar ele Quem mais que tem Leva jeito aí pra Pra fazendeiro Ninguém foi Quem tem bons pontos O Thiago Boanages Thiago Boanages Então Ele tá o que agora? Ele tá 84% também Deixa ele terminar Porque aí eu mando ele também pra Pra ser Agricultor Vamos ver o que tem de novo aqui Não Não E não É Vamos Por enquanto eu nem preciso ainda De colocar o hidrogênio ali Tá Por enquanto eu nem preciso Porque Não me interessa O A fibra A fibra não me interessa Não me interessa mesmo É só o plástico Vou deixar rolar ali O que mais Aqui é só esperar agora Tá Saiu o ovo aí É só esperar Tá tosando E tá E tá É Escovando Tá tosando E tá escovando Então tá tranquilo Tem uma idosa Aqui Duas idosas 144 anos E essa aqui 25 anos Essa aqui eu acho que só sai Se eu abrir a porta Falar em abrir a porta Eu abrir as portas Sempre esqueço Não Essa aqui eu não faço Beleza Tá pronto lá O viveiro de dreco Preciso providenciar Um local agora Para Para os ovos Tem 600 quilos de aço Já Hum É aqui não vai dar Para eu fazer a estação Porque a fumarola Está bem aqui Né Esse detalhezinho Aí Daqui eu ainda tenho Que pesquisar Fechei a passagem Para lá De propósito É Então vou fazer o seguinte Como aqui vai ser quarto E aqui eu coloquei Os drecos Aqui eu vou fazer Minha outra saída Com o trajes Vamos ver se está melhorando A situação do oxigênio Aqui Está subindo um pouco Melhorar a gente Produz mais também Porque as bombas Estão bobeando Para cá Para baixo Né Mas está bom Por enquanto está tranquilo A temperatura também está boa Eu isolei aqui O oxigênio poluído Aqui dentro Então Fica produzindo aqui Sem parar A temperatura também está bem baixa Porque eu isolei ali De uma vez Desse outro lado aqui Não está tanto Deixa eu ver É Se eu isolar Vai melhorar Aqui Porque está 22 22 graus É bom Ué Não liguei No mesmo circuito Sem problema Muito bom Lá do outro lado Ainda falta ligar também Mas aqui Já está dando conta Aqui falta pimenta Coquinho Tem pimenta Coquinho Então eles estão tomando café Então Vamos ver Quem é que tem mais moral Aqui O poder que está com 23 21 23 20 23 Beleza Todos estão Estão com a moral já O suficiente Para chegar A engenheiro De Exotragem Menos o Glauber O Juan Está com 19 Ele não fez alguma coisa Mas está bom Hum Põe o hidrogênio Ali já Ou não Não vou me preocupar Com isso agora Na verdade Eu preciso de Petróleo Porque eu quero fazer Os trajes novos Eu já tenho uma saída Aqui Vai buscar Petróleo Consigo passar o cano Por aqui Sem precisar Que os duplicantes Abram aqui Tem Tem bastante Fóssil Aqui nessa parte Poderia abrir Todas essas Jasidas Aqui de petróleo Para ir para um lugar só Como é que está A nossa esqueminha Da água Temperatura Da água Passando por aqui Está resfriando Tudo aqui Pô Está resfriando Tanto que O oxigênio Está saindo Friozinho Lá embaixo Deixa eu ver aqui O importante É ficar o oxigênio Aqui nessa parte Aqui Essa parte É importante Vamos fazer Esse gás Passar Melhor Colocando Aqueles bloquinhos Nas camas Para dar Uma vazão Melhor Tá bom Que dificuldade Agora aqui Pronto Ah não Falta aqui Fazer circular Melhores Vamos lá Petróleo Por que não? Já tenho traje Já tenho água Tenho oxigênio Tenho comida Vamos para o petróleo Vamos pensar Pensar aqui Maneira de legal Legal de trabalhar Esse petróleo Com esse petróleo Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Eu queria na realidade Trabalhar aqui embaixo Com o petróleo Dentro da base Nessa parte de baixo Aqui Para isso Eu quero montar Um sistema De saída Igual eu ia fazer Na primeira base Simétrica Tirar esse Negócio daqui Eu vou fazer Aqui então Coloca de abático Cerâmica Aqui não precisa ser cerâmica Aqui pode ser uma chagrinha Mesmo Três de altura Vou manter o padrão Aqui Três blocos Isso daqui Para esse lado Eu não tenho muito o que fazer Por causa desses computadores Depois eu vou inventar Alguma coisa Para isso aqui Deixa eu primeiro Derrubar esse arenito Aqui Não tenho muito o que fazer Não Estou de mãos atadas Nesse pedaço aqui Eu não posso deletar A escada Não posso deletar Os armários Mas desse lado aqui Eu posso Posso brincar Desse lado aqui Três de altura Por que três de altura Não é uma boa Deixa eu pensar Se eu quiser colocar Depois uma estação De lançamento Aqui Três de altura Não Quatro de altura Coloca de abático A partir daqui Então Aqui para com essa descida Então sai daqui Cada Isso aqui Sai daqui Botão errado Vamos isolar Para baixo Nada mais Vamos isolar Vamos isolar Como é que está os drecos Precisa fazer incubadoras Fazer incubadoras O que está acontecendo Com essa porta Aqui Vou fazer a saída por aqui Tem um metal suficiente Olha lá O jet suite Checkpoint Ponto de checagem Do traje Vira para o lado Ao contrário Deixou um espaço Para se caso Quiser colocar Uma estação De lançamento Ok É Três né É Tá certo A estação De traje Treze Tá bom Onde vem esse tubo Ah foi o que eu liguei Lá em cima Para tirar Posta de bombeiro Analisa aqui Ah não Não é desse lado É do outro lado Esparça Posta de bombeiro Vai ser do lado de cá Começar a produzir plástico Eu já vou começar A fazer a parte Dos tubos De lançamento E eu vou fazer Uma estação De petróleo De energia Passa esse dreco Aqui Só tem um ovo de dreco Aqui Será que eu tenho Algum ovo de dreco Já vacilando Podia dar uma olhada Cadê Ovo de criatura Não Só tem ovo de pacu E ovo de dreco Chegou um duplicante Interessante Interessante A Nayane Mas não Aumentar a minha produção De cogumelo Por incrível que pareça Barrela Nossa Deu Deu de Mudar isso aqui Construir esses dois Acertar aqui Minha plantação Aí O motorizador Vai O que você vai com essa barrela? Mano Um pouquinho de arenito Um espaço Se quiser colocar Alguma coisa Diferente Finadores Vai no cantão Não Aqui na ponta Para E Aqui Pronto É para produzir germe Vamos produzir germe Aqui Esse limão Aqui Está limpinho Posso usar um desodorizador Para cada Dois Não Fazer assim Não Desodorizador Assim Ou Assim Caramba Acabei de falar E fiz errado Seu bloco Seu desodorizador E outro Agora Aqui Colocamos Orgânico Limo Prioridade 9 Enviamos As configurações Estou de bola Tem lugar para polimo Agora de sobra Beleza Agora Vamos mexer Com a parte da comida Cabe Um Dois Três Quatro É Esse ar aqui Que não é bom Para as geladeiras Se eu colocar Aqui Mais uma Afiada De cogumelo Deixar três De espaço Então as geladeiras Estão no lugar Errado Não vai dar Para aumentar A quantidade De geladeiras Esse oxigênio Esse oxigênio Está errado Está atrapalhando Ele pega na geladeira Já começa a detonar A comida Coletor Um Coletor Coletor Tem que ficar aqui Aqui é o ponto Vai pegar Vou pegar quatro Para lá E quatro Para cá Aqui Já saiu daqui O oxigênio Beleza Geladeiras Coletor 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 Ok Conturo tudo Aqui embaixo Caramba Preciso de energia Para essas tranqueiras Deixar assim Mesmo Aqui o oxigênio Como é que está Melhorou Hum Não estou muito Não É Melhorou um pouco É A bomba está começando A deixar o oxigênio Passar Mas ainda não está Muito bom Caramba Onde está O cloro Aqui Deixa eu passar Parrela Para cá Também Minério Consumível Parrela Falta Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Daí é daqui Para cá Que eles vão Colocar as coisas Copia as configurações Daqui Para cá E aqui E aqui Eu tenho que fechar Também Para evitar Que Abaixe a prioridade Aqui Para eles Levar a comida Ou não Só destruir Para destruir 65 mil calorias 65 mil calorias Tem mais um pouquinho De cogumelo Mas é assim É assim mesmo Vou automatizar Essa encrenca Na outra série Eu quis automatizar E Deu ruim Com a comida Se eu precisar Aqui Fazer alguma coisa Eu só Tiro Essa Coluna Aqui Olha lá Eu consigo pegar Aqui Aqui Plantar mais Cogumelos E agora Eles tem moral Para passar Por todas As profissões Menos Cadete E astronauta Estou de bola Oxigênio Para cá Estou achando Que vou ter que fazer Outra dessa aqui Aqui dentro da base E é legal Mais uma Bem aqui Eu acho que eu vou fazer Vou fazer mais uma Dessa aqui Aqui E antes Eu preciso fazer Fazer isso aqui E descer Nossa Olha a escada Passou Nossa Passou também Do lado do vulcão Vou ver até onde ela vai Tá bom A vida é aqui Ela passa Estou satisfeito Tá aí Pra cá Ninguém vai vir Quantos trajes Eu tenho Fez uma bagunça Fez uma bagunça O que que tá acontecendo Com meus banheiros O que que fez bagunça Opa Ninguém tá produzindo? Ah Não tá produzindo E o banheiro Para Então tem que fazer Um esqueminha aqui Peraí Foi bom Isso ter acontecido Temos que colocar Aqui uma prioridade Então eu tiro Tiro essa daqui Na verdade Eu não tiro Eu coloco Uma ponte aqui Que é Uma ponte aqui Coloco outra ponte aqui A prioridade vai ser Da Da produção E passo um cano Adiabático Pra cá Peraí Que faltou um cano Ainda ligando ali O sistema Vai funcionar Muito bom Isso ter acontecido Deixa eles vir aqui Construir A prioridade vai ser Das Do maquinário O problema é a saída Daqui Botou um cano Aqui Começou a fluir Deixa eu ver Vamos meu filho Vem construir Isso aqui Rápido Aproveita e seca Aproveita e seca Só sujeira Aproveita e deu certo Não Não deu certo Porque Por causa da saída Aqui Não deu certo Por causa da saída Botou-me começar A produzir Fazer um pouco De ouro Vai Só pra poder Acertar esse encanamento E fazer esse negócio Funcionar Põe o ouro No contínuo Para liberar o encanamento Para eu desenvolver Uma solução Para isso aqui Já vi que não deu certo Deu certo Porque eu estou Mandando para o mesmo Sistema De volta Esse sistema O que eu fiz aqui Ah Entendi É aqui que eu errei Esse cano E vai tirar o cano Isso aqui vai Para cá Para o reservatório Aqui foi meu erro Coloquei para mandar direto para o filtro Não pode Tem que passar primeiro Pelo Sistema de saída Aqui Caramba Ainda ficou Água poluída Aqui Ok Então do outro lado Tem que fazer a mesma coisa Ixi Estão zoando a base inteira Tudo mijado Vou secar Para ver se tem mais alguma coisa Aqui Olha Na comida Seca tudo Certo Vamos acertar Esse aqui Agora Tem que colocar Uma ponte Do excedente Aqui Eu mandei eles fazerem Mas aqui Quando travar o sistema São duas pontes Aqui no caso Não são duas pontes Não é uma ponta só Desse lado aqui Canos Uma ponte Aqui Dando prioridade Está no lugar errado A ponte Eu vi Eu vi Eu vi Eita caramba Errei tudo aqui Ponte de líquido Sei lá É aqui 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 eu dou prioridade Para Para a água subir E caso Esteja cheio A água Vem para cá Não Aí vai Fazer um círculo Aqui Besteira 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 Deixa eu conferir Do outro lado O que eu fiz Eita Eu tenho que colocar A ponte de saída Está certo Por isso que eu tenho Que usar duas pontes Exatamente por isso Que eu tenho que usar Duas pontes Então Essa ponte Sai Este cano Sai 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 Estou enrolado Enquanto eles estão Produzindo ouro Então está tranquilo Vamos ver se isso Vai fazer esquentar Meu sistema Isso vai Vai ver se o sistema É falho Enquanto não Temperatura baixa Aqui Tranquilo Fazendo já o O metal Produzido Já também Já sai frio Vamos ver se desconstruído Aqui Desconstruído Onde é que é essa água Água no chão não Sobrecarga Aí Quanto é que está Isso aqui 1440 O que mais está ligado Nisso aqui Além do Agora voltou ao normal O que é que eu liguei Que está Sumindo tanto Assim de uma vez Hum Nossa Um sistema Ali do Nossa O que é que eu fiz Isso Aí pronto Não vou Probeir É o dano de sobrecarga Ali Mas era um cabo Que não está ligado Em nada Porque aqui O 4940 Vai ter problema Não É melhor Deletar esse cabo Porque senão Eles vão ficar Gastando material É melhor Tirar ele daqui Já Tá Vamos acertar Agora esses canos Aqui Ponto de líquido Prioridade Lá pra cima Pro contrário Prioridade Pra cá Porque tem que ser A saída verde Pra água Não voltar Então aqui Ligamos aqui Aqui liga aqui E aqui liga pra cá Estou aqui Né É O cano ali Aqui a entrada Falta esse caninho Aqui em cima Muito obrigado Ai Foi Prioridade Aqui Bom E quando eu encher Volta pro reservatório De água poluída Certinho Agora não tem Não tem mais como Dar defeito Aqui Cara É Parece Que isso aqui Tá complicado Do jeito que tá Aqui Igual o João falando Pra acertar os canos O importante Na sua base Deixa eu explicar pra vocês O importante Na sua base É você entender O que você fez Entendeu É você entender O que você fez Aqui O meu sistema Aqui agora Com só essas duas pontes Que eu criei aqui Tá a prova agora De acontecer o que aconteceu Agora há pouco De entupir Por que que eu fui obrigado A pôr duas pontes Aqui Porque eu tenho Porque eu tenho que manter Saídas Verdes Pra saídas Brancas Entendeu Eu não posso ter duas Saídas brancas Depois de uma saída verde Porque senão Ela vai mandar Pros dois lugares Entendeu Então por isso Que eu coloquei Uma prioridade Aqui na ponte Pra subir E mandar lá Pras refinarias E a outra prioridade Vem pra cá De saída verde E aí fica duas verdes Aqui na saída Entendeu E manda pro reservatório É por causa disso Que você usa as pontes Pra criar prioridades Tá Ó lá Água limpa desce Água poluída Vem pra cá Tá tudo certo aqui Tem bastante espaço Nesse reservatório Tô criando água A água cria devagar mesmo Beleza Resolvi ali o problema Como é que tá o oxigênio Tá subindo Tá subindo Então tá Tá subindo Tá subindo Então tá Tá certo É isso mesmo Tocando Olha Esses ninjas Chegaram aqui Eles construíram a escada Caramba Eles construíram a escada Consegue respirar ali né Consegue Estão respirando Aquele país Pegar hipotermia É dois palitos Tá bom mano Chega Ah hipotermia Só porque eu falei Vai embora Ah enquanto ele tiver lugar Pra respirar Tá tranquilo Beleza Beleza Desabilitei isso aqui Nem lembrava De ter desabilitado Isso aqui Mas é o seguinte Já que eu tô Não Beleza Tá resolvido Tá resolvido aqui Tá resolvido aqui Mais ou menos Eu fiz isso aqui Exatamente Pra eles Poderem descer Vou ter que diminuir De novo a quantidade De oxigênio Da base Colocando aqui Uma saída De oxigênio Pros outros trajes Vou adiabático Rocha aí Não é mesmo Então Peraí Como eu tô pretendendo Fazer outro sistema De oxigênio Melhor eu Fazer isso aqui Pra deixar livre Ali a área Ótimo Colocando trajes Vou ter o traje suficiente Pra isso Fiz bastante Eu lembro de ter feito Muitos É Dois Quatro Só tenho cinco Só Poder mais Eu não vou ter espaço O suficiente Pra armazenar Essa quantidade De 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 limo Que vai sair daqui Morrendo de fome Ele vai comer já Todo mundo morrendo de fome Que beleza Mas tem comida Não tem? Cogumelo Não tem Não tem comida Não tá conseguindo produzir Sozinho Vamos liberar então O que eu tenho de Churrasco e Pão apimentado Deixa eu desconstruir Deixa eu desconstruir isso aqui Pra fazer a outra churrasqueira Que era pra ter feito faz tempo Vou desconstruir tudo Na verdade Isso aqui Foi uma tubulação Que eu passei Só pra Vou fazer aquela parte Tirar aquele hidrogênio gelado Lá de baixo E mandar lá pra cima Senão ia começar a perder hidrogênio Beleza Aqui tá pra produzir Vamos ver quem é que manda Bem aqui na cozinha É o Vida de BR Inclusive ele gosta muito Esse é o nosso novo cozinheiro Vida de BR Você já completou aqui? Já? Ele tinha completado Bom, se não completou também O problema é dele agora Aqui eu vou construir outra churrasqueira Prioridade Vida de BR Vai ser nosso novo Cozinheiro Junto com o Hirokin Comida Os problemas vão aparecendo E você vai solucionando Não é sempre que você consegue fazer Exatamente o que você Eita, construí duas churrasqueiras ali embaixo Você consegue fazer Exatamente o que você pensou Não vou dar tanta atenção Pra automatização da cozinha Nessa série aqui Vou focar mais na parte Da viagem espacial mesmo E tudo mais Nossa, colocou os trajes Na parte de trás Pode soltar esses trajes tudo de novo Com o apimentado Nossa, dá pra fazer Não, dá pra fazer quatro Churrasco Também dá pra fazer quatro Então faz pão apimentado De pimenta coquinho Tem bastante coisa pra fazer Com a pimenta coquinho Mas eu não tenho a pimenta Já já vamos providenciar Uma horta Tira Dois, três Aqui Eu fiquei de fechado também Fiquei de fechado também E agora eu vou providenciar Aquela limpeza Oxidiana Tem a mesma característica Já deu ruim Até onde eu vou isso aqui Foi até aqui É o limite Da parte quente Aqui a gente isola a base Vem pra cima Só por causa do reservatório Não consigo passar por aqui Não consigo Que reservatório Filha da mãe Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou Manter ele pra dentro da base Deixa assim por enquanto Deixa assim por enquanto Pra você ter noção Do que eu tô fazendo E aqui agora Um bloco de rocha sedimentar Porque vai soltar bastante Aqui Eita Parte de altura Leverar espaço Aqui A gente vai trabalhar Com petróleo Com outras coisas Aqui embaixo E aí a gente deixa eles trabalhando aqui No próximo episódio A gente volta já Com toda essa área De baixo aqui E limpa Deixa eles finalizar Toda essa limpeza Aqui pra baixo Vai sair muito Muita coisa daqui Muito material Caramba, acabou Não vai arenito mesmo Só pra marcar Quatro Quatro E um peixe morrer E quatro Depois a gente acerta A parte de baixo O importante é Isolar isso aqui Como vai sair Muita coisa Muita água Vai descer Vai descer Muita tranqueira Eu vou fazer o seguinte Eu vou Cancelar isso aqui Até desci demais mesmo Acho que aqui é o suficiente Olha Onde eles construíram ali E daqui Pra lá Só que eu Ficcana Aqui é o ideal E agora a gente Passa a régua Em tudo Muito bom Só vem pra cá Com o traje Foi só entrar Seja nesse traje Aí ou não É bem Tá bem humilde Se eu der prioridade Pros trajes Por enquanto Pelo menos Pode ser de qualquer coisa A ponte Eu dou prioridade Pros trajes Na verdade Eu vou fazer E voltar Tá bom assim Assim tá bom Tem que mais trajes Dois Quatro Seis Oito Oito trajes Beleza Vamos fazer a limpeza Aqui E no próximo episódio Eu não vou construir mais nada Vou só deixar eles Trabalharem aqui Ficar de olho Pra eles não morrerem E no próximo episódio A gente começa Já com essa parte Aqui de baixo Já limpa Beleza Esse episódio foi mais Pra gente dar uma organizada E acertar aqui A parte da tubulação Que ainda faltava Essa prioridade Aí Que eu não tinha prestado atenção Mas tá resolvido agora Agora não tem mais como Entupir o encanamento Só que tá indo Algo errado aqui Ih rapaz É aqui É isso aqui Beleza Acerto Acerto isso aqui No próximo episódio Vou deixar eles terminarem Tudo lá Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo